E aí pessoal, nesse nosso vídeo eu vou estar falando para vocês onde que ficam as trilhas, quais são as trilhas do conector de carga do Moto C. O Moto C é um aparelho da Motorola bastante comum, está tendo uma entrada bem grande na assistência, principalmente agora que ele está saindo já daquela questão das garantias e tudo mais. Bom, o conector de carga do Moto C é um conector que dá muito problema, conector de carga, de uma forma geral, costuma dar bastante problema, né pessoal? Então aqui a gente tem as trilhas que compõem o conector de carga deste aparelho, tá? Bom, aqui esse conector de carga é composto por cinco trilhas, tá? Aqui nós temos duas trilhas, a azul e a amarela, que são trilhas de dados, tá? Então aqui a gente tem os dados negativos e os dados positivos. Essas duas trilhas vocês podem fazer o jumper delas diretamente para esses dois pontos aqui que tem do outro lado da placa, tá? Do outro lado do conector. A trilha positiva, que é a trilha de alimentação real desse cara, né? Vocês podem ligar nesse outro ponto aqui. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto que vocês podem interligar ele em qualquer um desses caras aqui, tá? Então nós temos três diodos aqui de proteção, temos mais um capacitor aqui de proteção, né? E nós temos aqui esses testes points aqui, né? Que a gente pode fazer os jumpers no caso de perda de trilhas. Esses dois aqui que não estão marcados com nenhuma cor são os caras aí que são os nossos aterramentos, né? Que são os terra. Esses caras, normalmente, vocês podem puxar o aterramento deles direto aqui para a placa do aparelho, né? Para a própria perninha do conector de carga, tá, pessoal? Outra coisa que é importante, pessoal, é que antes de fazer esses jumpers, vocês precisam bater continuidade, né? Fazer aquele teste básico de continuidade entre os pontos aqui que estão sendo mostrados, né? E além disso, caso vá fazer esse jumper, nunca esquecer de utilizar um fio aí, né, de bobina de alto-falante e isolar muito bem todo esse jumper aqui, né? Utilizando uma base de unha, por exemplo, tá? Basicamente é isso, pessoal. Até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho